Muito bem-vindo ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Logo de cara vou trazer uma notícia do Senado brasileiro. Debatedores criticam o projeto que altera as regras do imposto de renda. Senadores e especialistas criticaram nesta quarta-feira o projeto que altera as regras do imposto de renda. Para eles, o texto encaminhado pelo Executivo e já aprovado pela Câmara dos Deputados pode gerar problemas como perda de arrecadação para os cofres públicos, fuga de investimento no país, aumento da pejotização e estímulo ao endividamento de empresas. O assunto foi debatido em audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos. A matéria está em tramitação no Senado e tem como relator o senador Ângelo Coronel. Na sua avaliação, o único ponto que merece ser mantido é o que trata da atualização da faixa de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Nesse sentido, ele defendeu que o Senado delibere agora somente sobre esse tema em um novo projeto, deixando as alterações do imposto de renda das pessoas jurídicas, a tributação de lucros e dividendos e a tributação das aplicações financeiras para um outro momento. Então a gente já, eu pelo menos, já tomava praticamente como certo que a partir de 2022 teríamos a tributação de dividendos aqui no Brasil, mas parece que estão surgindo empecilhos e talvez a gente continue com essa isenção dos dividendos. Agora falando dos Estados Unidos, que vão liberar petróleo das reservas estratégicas após a recusa da OPEP+, de bombear mais petróleo. Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira que liberarão milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas, um movimento coordenado com China, Índia, Coreia do Sul, Japão e Grã-Bretanha, para esfriar os preços após produtores da OPEP ignorarem os apelos por uma maior oferta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentando baixos índices de aprovação em meio ao aumento da inflação antes das eleições legislativas do próximo ano, pediu repetidamente a OPEP e seus aliados, conhecida como OPEP+, para bombear mais petróleo. E agora os Estados Unidos vão liberar 50 milhões de barris de petróleo das suas reservas. A Índia disse também em comunicado que liberaria mais 5 milhões de barris, enquanto a Grã-Bretanha disse que permitiria a liberação voluntária de 1,5 milhão de barris. Então está aí o esforço de diversos países para controlar o preço do petróleo e, por consequência, o preço dos combustíveis que estão, de fato, levando a inflação mundial lá para cima. E agora vamos passar pelo flash PMI de alguns países. O flash PMI é uma prévia, não é o PMI final, mas vamos dar aqui uma olhada na prévia. E primeiro vamos olhar para o dos Estados Unidos, que teve seu índice de compras composto chegando em 56,5 pontos, um decrescimento em relação ao outubro, que teve 57,6. Olhando apenas para serviços e atividades de negócios, o índice veio em 57, também uma queda em relação ao 58,7 de outubro. Na manufatura, o caso é diferente, veio em 59,1, um crescimento em relação ao outubro, que veio em 58,4. Agora vamos olhar para o PMI do Reino Unido, que veio em 57,7 pontos, mais ou menos em linha com outubro, que foi de 57,8. Isso é o índice composto. Olhando para serviços e atividades de negócios, ele veio em 58,6, um decréscimo em relação ao 59,1 de outubro. Na manufatura, veio ainda mais baixo, 52,9, porém, um crescimento em relação ao outubro, que veio em 51,3. Lembrando que no PMI, qualquer número acima de 50 indica expansão econômica baseada no que os administradores e responsáveis pelas compras dos negócios estão encomendando. Olhando para o PMI da Zona Douro como um todo, ela teve um índice composto de 55,8, um aumento em relação ao 54,2 de outubro. Olhando apenas para serviços, veio em 56,6, também um aumento em relação ao 54,6 de outubro. E a manufatura veio em 53,8, também um pequeno crescimento em relação ao 53,3 de outubro. E agora, olhando especificamente para a Alemanha, a gente vê que o índice composto chegou em 52,8, um crescimento em relação ao 52 de outubro. Olhando para os serviços, veio em 53,4, também um crescimento em relação ao 52,4 do mês anterior. E a da manufatura veio em 57,6, mais ou menos em linha com os 57,8 do mês anterior. Olhando o gráfico dos Estados Unidos, o seu PMI está mais ou menos em linha com a normalidade de outros anos. No caso do Reino Unido, também. Caso similar na Europa como um todo, porém, olhando para a Alemanha apenas, o PMI não está num ponto tão confortável. Passando agora para o cenário corporativo, o Banco Inter conclui a aquisição da americana USAND e coloca mais um pé nos Estados Unidos. O Banco Inter concluiu a aquisição da fintech americana USAND na última segunda-feira, informa fato relevante do Banco Digital, sem mencionar o valor da operação. A compra havia sido anunciada pelo Banco Inter em agosto deste ano. A empresa de tecnologia financeira possui sede nos Estados Unidos, com subsidiárias no Brasil, Canadá e Reino Unido. De acordo com o Inter, a operação faz parte da estratégia do Banco Digital de iniciar as suas atividades de prestação de serviços nos Estados Unidos, ampliando a oferta de produtos financeiros e não financeiros para os atuais clientes da USAND e para os clientes brasileiros do Banco Inter. A fintech norte-americana conta com licenças para atuação como Money Transmitter, transmissora de recursos nacionais e internacionais em mais de 40 estados americanos, e com isso pode oferecer serviços de carteira digital, cartão de débito e pagamento de contas. Cada vez mais o banco se move para o hemisfério norte. Na sexta-feira, 2019, comunicou a atualização do homebroker do aplicativo do Inter para oferecer a negociação de ações dos Estados Unidos direto pela plataforma. A data de lançamento da funcionalidade também está prevista para dezembro. Em entrevista, o diretor do Inter Invest, Felipe Bottino, afirmou que o objetivo da empresa é ser uma corretora global. Isso aqui, inclusive, eu acho um movimento incrível. Você ter direto do Inter acesso a ações lá de fora sem ter que passar por uma corretora lá de fora. Pô, muito prático, muito maneiro. Achei isso aqui um movimento incrível. E, é claro, que expandir o serviço para os Estados Unidos também é um movimento muito bacana para o Inter. Vamos passar agora para os destaques do dia. Em primeiro lugar, das altas, a gente tem a Braskem subindo 6,68%. Hoje, a Petrobras, mais uma vez, reafirmou o mercado que não tem intenção de se desfazer da sua posição na Braskem. Pode ser isso que catalisou essa subida. Temos também nas altas a própria Petrobras subindo 5,46%. A PetroRio subindo 5,29%. A Ultrapar subindo 4,99%. E a Usiminas subindo 4,76%. Dentre as quedas, a gente tem a Amelios caindo 5,43%. A Tots caindo 4,98%. A Pets caindo 4,02%. Eco Rodovias caindo 3,7%. A Gol caindo 3,46%. E a LocalWeb caindo 3,29%. Olhando aqui para o mapa do S&P 500, a gente segue aquele movimento onde as de tecnologia não estão se comportando tão bem assim. Porém, hoje, as fabricantes de equipamentos médicos também estão indo mal no dia de hoje. Assim como o segmento de diagnósticos. Porém, hoje a gente já vê mais verdes aqui no S&P 500. Todas do setor financeiro estão indo bem. Petróleo e gás indo super bem. As de imóveis, restaurantes, grandes lojas como Walmart, Costco, Target, Coca-Cola e Pepsi também estão indo super bem. Então, um S&P 500. Dividido, porém, com a maioria das empresas indo bem. Mesmo que as mais relevantes para o índice não estejam indo tão bem. Olhando aqui o fechamento do Ibovespa, hoje a gente subiu 1,5%. Olhando apenas para o dia, é um resultado bom. Mas a gente ainda nem chegou perto da média móvel de 20 dias. A gente... Tudo bem que a gente até conseguiu passar esse ponto que tinha sido suporte aqui. Então, ele poderia agir como resistência hoje. Parece que não agiu. Mas ainda assim, a figura do Ibovespa não está bonita. Ainda está em tendência de queda. O nosso índice de dividendos subiu 0,98% no dia de hoje. Mas parece que nada pode ter feito para ajudar o nosso índice de fundos imobiliários, caindo mais 0,69% hoje. Desde que começou essa sequência de perdas, que eu vou chamar de exacerbadas, já caímos 6,79%. Tem muito fundo imobiliário, principalmente os de tijolo, sendo negociados bem abaixo do valor patrimonial. E tem fundo imobiliário bom nessa situação, hein? Olhando para o S&P 500, a gente subiu 0,17%. Durante a madrugada, o índice de Hong Kong caiu 1,2%. E como já era de se esperar ao ver as empresas de tecnologia caindo hoje, os juros do Tesouro Americano de 10 anos subiu mais um pouco. Agora está pagando 1,67% ao ano, o que representa uma subida de 3,07% no dia. O dólar em reais está caindo um pouquinho. Tentou subir ao longo do dia, mas fechou caindo 0,17%. O petróleo cru está subindo 2,72%, enquanto o ouro em reais cai 0,47% e a prata em reais tem uma queda mais avançada de 2,11%. Vou trazer destaque aqui para o URNM, um ETF de urânio lá nos Estados Unidos, que perdeu essa tendência de alta, mas parece que está lutando para manter a média móvel de 50 dias. No universo das criptomoedas, parece que o Bitcoin está dando uma reagida mais uma vez aqui nesse nível por volta dos 55 mil, hoje subindo 2,37%. Isso é um movimento pequeno para o Bitcoin, mas estamos agora aos 57.614 dólares. Ethereum se comportando um pouco melhor, colocando aqui uma baixa um pouco superior a essa, então talvez querendo colocar uma tendência de alta, e hoje subindo 6,26%. A Valanche está devolvendo um pouco dos ganhos dos últimos dias, devolvendo 6,98%, mas ela vem performando maravilhosamente bem, não tem do que reclamar. Solana subindo 3,57% até o momento. E vou chamar mais um dia de destaque aqui para a Engine, subindo 6,19% até então. E para finalizar, vamos olhar para a AGIX, a Singularity Net, que parece de fato ter perdido esse nível aqui, a gente vinha acompanhando, e talvez pudesse servir como suporte, ela foi perdendo aos poucos e agora continua consolidando essa perda, caindo 6,5% apenas do dia de hoje. Bom, se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever, dar aquele like e até amanhã!